Bom pessoal, na semana passada saiu aqui no canal, eu comentei durante a nossa live stream, né, desse casal aqui que mora lá em Londres, tá? O quanto de din... quantas coisas eles poderiam comprar no mercado com apenas uma única hora de trabalho, cara? E gerou alguns comentários muito malucos ali, porque o pessoal falou que não, ninguém ganha 10 libras e 10,4 libras por hora de trabalho, tá? E aí eu acessei aqui no site do Remessa Online, né, e aqui eles têm uma tabelinha, e essa tabelinha eu achei linda, achei maravilhosa, deveria ser implementada alguma coisa assim no Brasil, né? Aprendizes lá em Londres ganham TAC GBP, que é o logotipo da Libra, né, abreviação e tal, né, que nem o BLR, né, como é no Brasil real. Menores de 18 anos ganham 5,28, de 18 a 20 anos o pessoal ganha 7,49, de 21 a 22 anos o pessoal ganha 10,18 e a partir dos 23 anos o pessoal ganha 10,42 por hora trabalhada, tá? E isso bate exatamente com o que o pessoal está colocando aqui, em uma hora de trabalho, 10,40, tá ligado? Super perfeito, e eu mostrei diversos itens aqui pra vocês, mostrei, eles compraram arroz, compraram diversos itens, né, e quanto que dava isso lá, quanto que deu lá pra eles, né? Então eles compraram muita coisa, cara, eles literalmente compraram tudo isso que está no carrinho, e eu quero mostrar pra vocês, porque eu fui ao mercado, galera, eu fui ao mercado, e eu tirei as fotos, não exatamente dos mesmos itens, porque tem alguns itens que as marcas não vão ser compatíveis, tá? Mas eu fui num supermercado muito grande, aqui na cidade vizinha, eu fui num mercado chamado Bourbon, tá? Eu adoro aquele mercado porque ele tem 10 tipos de arroz, 20 tipos de arroz, tá ligado? É muita coisa. Então tem coisas extremamente baratas, extremamente simples, até coisas bem mais caras. Então eu fui lá e peguei as opções mais baratas que eu achei de cada um dos itens, e alguns eu até achei exatamente os mesmos pra mostrar pra vocês, tá? Então com apenas uma hora de trabalho, o pessoal lá em Londres comprou todos esses itens que eu vou mostrar pra vocês. Preciso fazer um disclaimer também, porque eu falei que o brasileiro ganhava quase 10 reais a hora, e não é assim que faz o cálculo, né? Na verdade o brasileiro, né, ele ganha 1.412 reais dividido por 220 horas trabalhadas. Por algum motivo, na minha cabeça, eu tava achando que o brasileiro trabalhava 144 horas mensais, mas são 220 horas mensais, totalizando um valor bruto de 6 reais e 41 a hora. Por algum motivo, eu tava falando de ganhar 10 reais a hora, alguns de vocês me corrigiram nos comentários, muito, muito obrigado, tá? Mas, aquelas pessoas que me corrigiram nos comentários e falaram que, ah André, você tá falando aí, mas lá na Londres ninguém ganha isso. Bom, eu fui atrás da informação e tá bem correta a informação que eles passaram, tá? E vale lembrar também, galera, que eu intimei um cara aí, eu intimei um cara da gringa, o Logica 101, tá? E o Logica 101, ele vai no mercado lá nos Estados Unidos, comprar todos esses itens e falar quanto que vai custar, quanto que ele ganha por hora, quanto que o pessoal ganha por hora lá no estado que ele mora. Se eu não me engano, é no estado de Utah, né? E ele vai lá no mercado comprar todas essas coisas também, tá? E vai mostrar pra vocês ao vivo lá no canal dele também, tá? Então vai ser bem legal, quando ele fizer o vídeo dele, a gente faz um react do vídeo dele lá, acho que vai ser bem legal isso, tá? Mas então eu fui no mercado e eu comprei aqui, ó. O primeiro que eu comprei foi o macarrão que eles compraram lá, né? Paguei aqui R$3,99, tá? Eu não compro esse macarrão, eu geralmente compro de uma outra marca, que eu acho que era R$4,80. Era um pouquinho mais caro do que esse macarrão aqui, esse foi um dos macarrões aqui, meio quilo, que eu achei mais em conta ali e que parecia ser bem bacana, tá? Depois eu peguei aqui um molho de tomate, tá? Eu já comprei esse molho de tomate, ele é realmente muito bom. Tem de diversos tamanhos e diversos tipos, esse aqui é 680 gramas por R$9,98 se tu usar o cartão ou R$10,98 se tu não usar o cartão do supermercado. Mas tem gente que compra aqueles sachês, tem de diversos preços, tá? Esse aqui era o mais barato que tinha, parecido com aquele que eles mostraram no vídeo, né? No vídeo, né? Que vem um pote de vidro e tal. Tinha um outro que era um pote mais gordinho, como eles mostraram lá, mas era mais caro que esse. Acabei pegando esse aqui que é mais barato, tá? O biscoito Oreo, tá? Eu vou pegar o valor de R$2,98, eu não vou pegar o valor de R$3,78, eu vou pegar sempre o valor menor. Se tiver uma promoção que tiver que comprar 4 para ganhar um desconto ou algo do tipo, eu vou pegar o valor menor para somar depois para vocês, tá? O biscoito Oreo aqui, minha filha adora esse biscoito Oreo aqui. Aqueles, aqueles, é uns saquinhos que é um Oreozinho pequenininho. A minha filha adora aquele negócio, vocês não tem noção. Pizza, lá eles pagaram 1 libra a pizza, né? Aqui a pizza mais barata que eu achei lá no mercado, R$15,90, tá? As pizzas da Sadia, da Perdigão, de outras marcas, estava R$17, R$19, até R$20 e poucos reais. Uma pizza dessas de caixinha e de micro-ondas, entre aspas, tá ligado? Então essa foi uma das mais baratas que eu achei, tá? Foi uma das mais baratas ali que eu achei. Não sei se tem mais baratas por aí. Tentei achar também uma parecida com o que o pessoal mostrou lá no vídeo, tá? O arroz, eu estou pegando aqui o Tio João, que está R$7,98 o quilo, tá? Eu não compro esse arroz aqui, eu compro um outro arroz que é um pouquinho mais barato, entendeu? Mas eu peguei o Tio João porque o Tio João tem em quase todo o Brasil e serve como ponto de referência para a galera aí, tá? Mas está R$7,98 aqui o pacotinho com 1 quilo, tá? Já o chocolate Milka que ele mostrou lá que ele pagou 1,20, se eu não me engano, aqui no Brasil está R$10,90. Devo admitir, cara, que eu não como esse chocolate porque eu acho ele muito caro, eu acho ele extremamente caro. Eu moro aqui perto de Gramado, eu compro em Gramado chocolate, 1 quilo de chocolate por R$55, Chocolate bom, chocolate de uma qualidade muito boa, eu não compro esse tipo de chocolate aqui, tá? E o suco, tá? Sucos tem, cara, nesse mercado tem, não quero mentir para vocês, mas tem mais de 30 tipos de suco diferente. Eu até tinha tirado uma foto de um suco que era R$10 o litro e acabei tirando desse aqui que é de caixinha também, achei o mais barato R$6,39. O que eu compro para as minhas filhas é R$8,49, se eu não me engano, mas se tu compra R$13 e paga mais barato, tá? Mas aqui eu botei um suco de caixinha também, R$6,39. Como vocês podem ver, muitos dos produtos que a gente está mostrando no Brasil, cada produto do Brasil dá mais do que uma hora de trabalho dentro do Brasil. E lá os caras compraram todos esses produtos com apenas uma hora de trabalho lá. Vamos lá, vamos conversar mais sobre isso. Esse aqui é o suco que eu compro, é esse aqui, é R$8,98. R$9,98, ó, é R$9,98, mas comprando na compra, não, peraí, comprando duas unidades, não era comprar três? Eu acho que era comprar três, eu acho que era comprar três, acho que esse aqui é o menor, é o menor, é o maior? Não, era comprar três e ganhar, tinha que comprar três e pagava dor, era uma coisa assim, mas era mais barato, tinha que comprar três, eu sempre compro de três em três, tá? Mas tá aí, R$8,98, nove pila o litro do suco, tá? O salame, tá? Eu tinha tirado uma foto no salame de R$30,00, cara, R$30,00, mas eu achei o mais barato, esse aqui era o mais barato que eu achei, parecido com aquele que eles mostraram lá. O outro era mais parecido, mas era R$30 pila, quis pegar esse aqui que tá R$15,79, tá? Banana, R$8,98, tá? R$8,98 a banana aqui, tá? Às vezes tem promoções de banana aqui na região e tá um pouco mais barato que isso, tá? Mas peguei o valor que tava no dia que eu fui lá dentro do mercado, né? Pão, né? Eles mostraram lá o pão, que eles pagaram R$70,00 e poucos centavos, aqui um pão, esse pão Seven Boys tá R$7,98, tá? Legal nesse mercado que tinha pães de R$15,00, tinha pães de R$15,00, que eu nem sabia que um pão era tão caro, né? Mas tinha pães mais barato, esse aqui eu acho que era um dos mais baratos que tinha, tá? Tem outros pães também lá, tá? Cara, isso aqui eu acho que é uma das únicas coisas que eu chatei, porque não tinha outro Danone de chocolate, tinha esse tal de Chandelle, e tinha aquele outro que é super conhecido, é o Chandelle e o... Ah, não lembro qual... É da marca, é da Danone mesmo, né? E esse aqui era o mais barato, tá? O outro acho que era R$17,00 ou R$18,00 a bandeja, esse aqui R$14,70, eu não achei, eu não achei outro Danone de chocolate mais barato, eu só achei aquele, era o Danette, é o Danette, é o Danette e o Chandelle, exatamente, o Danette era mais caro que esse, né? O Danette era mais caro que esse. Os únicos que as bandejas mais baratas eram aqueles de morango, mas como o pessoal mostrou de chocolate, eu tentei pegar um de chocolate, tá? Aqui eu acho que a gente poderia ter pego um bem mais barato, só que, novamente, eu não tinha lá no mercado alguma outra opção mais barata, né? O Corn Flakes, né, que eles pagaram acho que uma libra lá fora, a gente tá pagando aqui R$8,48 se comprar duas unidades. Eu tive até uma sorte bem grande, cara, que quase todos os produtos que a gente olhou lá no mercado, quase todos estavam com essas paradinhas de promoção, estavam com esse preço promocional, tá? Vários, vários, vários estavam com essa paradinha de promoção. Então o Corn Flakes é exatamente igual que eles compraram lá, acho que eles pagaram uma libra, se eu não me engano, aqui R$8,48 se tu levar duas unidades, ou R$10,98 se tu levar apenas uma, tá? E aqui nós temos aqui a picanha, né, a picanha do Governo do Amor, né? Essa picanha eu consegui aí de graça, né, consegui pegá-la no mercado de graça, porque você sabe que todo mundo pode ir no mercado pegar hoje uma picanha dessas aqui. É uma picanha trans, né? Ela se identifica com picanha, mas é, mas ela é, né, uma broba, né, é uma broba, né, cara? E aí que tá, aí eu acabei destrinchando os números pra vocês agora aqui, e destrinchando esses números, a gente vai ver quais foram os valores pra comprar todas essas coisas, tá? Deixa eu puxar um pouquinho pro lado aqui, um pouquinho pro lado da nossa tabela, pra ver se a gente consegue mostrar aqui de uma maneira bem didática pra vocês, todos estes dados. Olha só, então aqui tem todos os produtos que o pessoal comprou lá. No Brasil, os produtos deu 113,96, ó o número maldito aí, né? E lá no Reino Unido, lá em Londres, deu 10,20, tá? E acho que sobrou, acho que 20 ou 30 centavos, alguma coisa assim do orçamento deles. Eu até deixei o link aqui do salário mínimo lá, do valor do salário mínimo. Se a gente pegar 10,42, né? Se a gente pegar 10,42 e fazer vezes 220 horas trabalhadas por mês, vai dar o salário que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Mas olhem que interessante, galera. Olha que interessante. Uma hora trabalhada no Reino Unido, com uma hora trabalhada no Reino Unido, você consegue comprar todos estes produtos, galera. Todos estes produtos, você compra com uma hora trabalhada no Reino Unido, tá? E no Brasil, pra você comprar todos esses produtos, cara, a gente talvez poderia achar alguns mais baratos ali, mas com os exemplos que eu dei, deu 113 reais, cara. Você teria que ganhar 100... Pra gente ter um poder de compra, pra gente ter um poder de compra parecido com o do Reino Unido, a gente teria que ter 113,96 vezes 220, tá? Não, peraí, peraí, peraí. Eu acho que eu fiz errado. 113,96 vezes 220 horas, que dá 25 mil reais, tá? Então, assim, falando aqui, única e exclusivamente do mercado, pra gente ter o mesmo poder de compra que a galera tem lá no Reino Unido, a gente teria que ganhar 25 mil reais dentro do Brasil, pra gente ter o mesmo poder de compra equivalente do que o pessoal tem lá. Claro, cara, eu tô fazendo esse cálculo aqui pra tirar um sarro, tirar uma onda. Não é assim que faz poder de compra, equivalência. Não é nada disso que se faz, né? Mas o que me chama mais a atenção é que muitas dessas coisas que estão aqui, eu sei que são produzidas no Brasil. Banana, suco de laranja, arroz, molho de tomate. Tem muitas dessas coisas produzidas no Brasil que são produzidas aqui, são exportadas pro outro lado do mundo e lá é vendido mais barato do que aqui. Isso é muito absurdo, cara. E aí eu quero mostrar alguns outros dados que eu peguei aqui também pra vocês, exatamente pra gente continuar falando desse negócio, desse assunto, que na nota fiscal, eu comprei os produtos e na nota fiscal aqui dentro do Brasil tem 27% de imposto. 27% de imposto. Nesse R$113,96, teve 27% de imposto. Eu tirei até a foto da notinha, né? 27% de imposto. E eu pesquisei lá no Reino Unido, na moeda deles, né? Que é o Pounds lá, né? A Libra lá e tal. Lá, no mercado deles, tem 12,5% de imposto sobre alimentação. Tudo que é comida no Reino Unido, lá em Londres, tem 12,5% de imposto em média. E no Brasil, essas coisas aqui, deu 27,2%, se eu não me engano. Mas eu redondei só apenas para 27, tá, galera? Então, olha só. Trabalhando 220 horas dentro do Brasil, você tem o direito de ganhar aí o seu salário mínimo de R$1.412, que dá R$6,41 por hora. E pra você fazer exatamente essa mesma, essa compra aqui, no mercado brasileiro, você gasta 17,7 horas aí pra você poder fazer essa compra. No caso, são mais de dois dias de trabalho. Você tem que ir pro trabalho, trabalhar dois dias inteiros pra fazer essa compra aqui dentro do mercado, tá? Se eu não me engano, dá 8% de um salário mínimo, tá? Pra fazer essa compra, que só tem besteira, entre aspas, dá 8% de um salário mínimo. E pra você fazer exatamente essa mesma compra, lá em Londres, você... Eu tô fazendo esse cálculo, tá? De 220 horas trabalhadas em Londres, a hora paga 10,42, dá 2.292. Eu olhei que o salário pago lá em Londres é entre 1.700 e 1.800 libras. 1.700 e 1.800 libras. Creio que esse já é o valor retirando os impostos, tá? Mas eu estou utilizando o valor por hora. Se tu trabalhar 220 horas em Londres, você vai ganhar 2.292 libras. Isso dá um total de 59 minutos. Se você trabalhar 59 minutos, você compra tudo isso lá em Londres e pra comprar exatamente a mesma coisa do Brasil, e muitos desses produtos fabricados aqui no Brasil, você tem que trabalhar 17 horas, cara. Quase 18 horas, cara. Trabalhadas pra ter exatamente o mesmo poder de compra, tá? E aí eu sei, cara, muitas pessoas estão questionando, mas André, um aluguel, eu pesquisei um aluguel em Londres, eu pesquisei um aluguel em Londres, André, e é 1.500 libras. Agora eu te pergunto, ganhar, qual dos dois lugares, qual dos dois lugares é mais fácil você ganhar 1.500 reais? Em Londres que você ganha 10 a hora ou no Brasil onde você ganha 6 a hora? Porque eu pago mais de 2.000 reais de aluguel, eu pago literalmente 2.000 reais e 22... 2.022 reais de aluguel, eu pago hoje aqui nesse apartamento que eu moro, tá? E o pessoal fala assim, não, mas lá em Londres é 1.500 o aluguel, beleza? 1.500 o aluguel. E no Brasil também tem aluguel de 1.500, não tem? Pesquisa o aluguel da tua cidade pra vocês verem como é que estão os aluguéis aí, galera. Então não tem essa questão de... O que vocês têm que entender é que é mais fácil guardar 1.000 libras ou mais fácil guardar 1.000 reais? É muito mais fácil guardar 1.000 libras, não é? Então, tipo assim, claro, não é... A gente tá fazendo aqui exclusivamente o mercado, exclusivamente coisas de comer, que é coisas que a gente tem que comer todos os dias, entendeu? É claro que se a gente for botar o valor equivalente dos aluguéis, o valor equivalente das comidas, o valor equivalente do plano de saúde, o valor equivalente de não sei o que lá... Se a gente for colocar tudo isso, é óbvio que os cálculos não são tão branco no preto como tá aqui, entendeu? Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui é que também no Brasil, se o governo quisesse estimular a economia, por que cobrar 27% de imposto na comida, galera? Por que que 1 quarto de tudo que você come tem que ir pro governo? Por que isso, galera? Por que isso? Porque se o governo quer ajudar o pobre, por que não botar zero de imposto na comida? Por que não botar zero de imposto nos aluguéis? Por que não botar zero de imposto sobre coisas básicas? O Haddad comentou há poucos dias atrás, o Haddad tava comentando há poucos dias atrás, lembra que eu mostrei o vídeo aqui pra vocês? Onde o pessoal falou que eles iam zerar os impostos sobre a carne? Porque daí o cara que come carne de segunda vai começar a comer carne de primeira, o cara que come osso vai começar a comer carne de segunda e tudo mais? E isso lá na campanha, ele tava no meio de uma favela, no meio de um bairro bem pobre, e todo mundo aplaudiu, cara. E todo mundo aplaudiu, e aquilo que ele falou, eu mostrei aqui na live, e falei, cara, o Haddad tá certo. A gente tem que pegar essas coisas básicas, vamos lá, vamos botar o chapéu estatal aqui, como se o Estado fosse serviço pra alguma coisa, vamos botar aqui o chapéu estatal e falar que o Estado é bom, e pensar assim, cara, por que então não tem zero de imposto sobre casa, zero de imposto sobre comida, tudo bem básico, e sobre vestimentas? Pega as coisas básicas, né, que a gente aprende na escola isso bem cedo, acho que na segunda série, quais são os bens básicos, né, comida, um lugar pra morar e vestimenta. Por que que o imposto nessas coisas não é zero? Por que que uma camisetinha, por que que essa camisetinha aqui teve 60% de imposto? Por que que essa camiseta, por que que essa camiseta, teve 60% de imposto? Por que que eu tive que pagar 60% de imposto nessa camiseta, e a empresa que fez essa camiseta ganhou 10 pila? A empresa que fez essa camiseta ganhou 10 reais. E o governo ganhou mais de 30. Então, galera, a gente tem que entender que a nossa economia, ela é quase que um meme, né, o Alan comentou lá no nosso Discord, falou assim, pô, a nossa economia é um meme, né, quase um meme, a moeda é meme, a economia é um meme. E enquanto vocês não começarem a questionar os políticos, não começarem a questionar as pessoas, por que que a gente tem tanto imposto aqui, cara? Se a gente tirasse 27% de imposto aqui, ele teria 80 e poucos pila. Só que nós temos que entender que eu paguei 27% de imposto aqui. Pra produzir esse macarrão, teve um... O cara que plantou o trigo teve que pagar imposto, o cara que processou o trigo pagou imposto, aquele imposto tem efeito cascata, lembra? O imposto sobre imposto sobre imposto. Isso aqui não custa nem um terço disso, cara. Isso aqui não custa nem um terço disso. Se nós tirássemos os impostos em efeito cascata. Ah, André, mas na reforma tributária não vai ter impostos em efeito cascata. Vai continuar tendo, tá? Já foi aprovado que vai continuar tendo imposto sobre efeito cascata. Então o cara que plantou o trigo vai pagar 27% de imposto. Quando ele mandar o trigo, 27% sobre o valor agregado, né? Eu não vou explicar o que é o valor agregado, mas dá pra entender, né? É auto-explicativo. O cara que comprou o trigo pra processar o trigo, pra fazer farinha, pra fazer não sei o que lá, aí vendeu aquele trigo pra fazer massa, cada uma dessas etapas vai ter 27,5% de imposto de valor agregado, né? De valor agregado, no caso. E quando chegar na ponta, vai ter quanto de imposto? Você quer apostar comigo como o imposto final, o sindicato dos mercados? Já falou que é pra subir mais de 30% tudo que tem dentro dos mercados. E eu comentei no começo dessa live, eu tenho dois amigos que têm supermercados, e os meus dois amigos falaram exatamente a mesma coisa. Os meus dois amigos falaram exatamente a mesma coisa. Que o pessoal lá, os contadores, e o pessoal, os advogados tributaristas, e o diabo aquato já falaram. Os produtos de alimentação vão subir 30%. E isso não são os meus dois amigos nazistas estupradores de girafa que estão falando, só porque eles votaram no Bolsonaro. Esses dados já vieram do sindicato dos mercados dentro do Brasil. E o sindicato é o quê? Sindicato é esquerdista. Se o próprio sindicato tá falando que vai ter aumento de mais ou menos 30% sobre tudo que a gente come aqui dentro do Brasil. E aí, o que a gente faz, galera? O que a gente faz? O que eu tenho pra falar pra vocês é que a economia é algo muito importante. A economia, pra mim, eu considero a economia a parte mais importante da humanidade. Eu não tô nem aí pro time que você torce, eu não tô nem aí pra religião que você tem, eu não tô nem aí pra nada. Qual que é o teu político de estimação? Eu tô nem aí pra nada. A economia é a coisa mais importante que nós temos na nossa sociedade. Com a economia puljante, com uma economia séria, com uma economia dando certo, pessoas como eu podem sair da porra de uma favela, podem deixar de ser um favelado, que eu sempre falo que eu sou um ex-favelado com supletivo de segundo grau, e começarem a ler uns livros, começarem a aprender algumas coisas, e estarem aqui hoje, dez anos depois de ter saído da porra de uma favela, tá aqui dando um pouco do meu conhecimento, passando um pouco das minhas experiências pra vocês aí de casa. Olha se isso não é lindo. Só que coisas como isso, experiências como a minha, e oportunidades que eu tive, não foi por causa de papai, não foi por causa de nada disso. Oportunidades como eu, de ter saído do inferno, pra estar aqui hoje conversando com um pouco mais de mil pessoas ao vivo, oportunidades como essa, elas só são criadas com uma economia boa. Eu quero que a economia, a economia meu Deus, sacou qual é que era? e eu quero que sobre dinheiro no seu bolso, sobrando dinheiro no seu bolso, você estuda, você busca alguma, quer gastar tudo em mulher, putaria, e o diabo a quatro? Faz o que você quiser, irmão. Mas uma parte de vocês, vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai ler um livro, vai comprar um curso, vai aprender o inglês, vai sair aquela base da pirâmide, se a economia tiver boa, aquela base da pirâmide, ela vai ser muito maior, ela vai ser muito mais alta do que ela é hoje. Sacou qual é que era? E é só isso que eu quero. Que vocês aprendam um pouquinho, aprendam a pensar nessas coisas, e comentem aqui embaixo. Mas André, lá no Reino Unido, o plano de saúde é assim, lá, lá, essa... Vai ver quanto é que é o plano de saúde lá, vai ver quanto é que custa lá. Entendeu? Sair dessa... Eu odeio essa palavra, mas tirar esse mindset da pobreza, e de ficar ali, esperando o Deus Estado jogar uma migalha pra vocês. Só que isso só vai acontecer, galera, se a economia tiver boa. E eu tô aqui há mais de 10 anos no YouTube falando, a economia tem que ser boa, cara. A economia precisa melhorar. Só que como que a economia vai melhorar? Com impostos em efeito cascata, de novo, vai ter mais impostos, menos liberdade. Como que a gente vai sair desse buraco, galera? Vamos começar a pensar, vamos começar a aprender esse tipo de coisa aí. Deixa o like, se inscreve no canal, e vambora. Vamos continuar essa live aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.